O agronegócio foi surpreendido ontem com a notícia de que o ministro da agricultura Brairo Maggi pediu licença do cargo por dez dias. O que ficava difícil de entender ontem, ficou mais fácil de entender agora. Agora, neste exato momento, a Polícia Federal Brasileira realiza a maior operação do Brasil, que está sendo denominada de carne fraca, envolvendo mais de mil policiais federais e mais de 311 mandados de intimação, condição coercitiva, prisão preventiva, etc, etc, Essa operação envolve superintendências ligadas ao Ministério da Agricultura em vários estados brasileiros que estariam praticando corrupção para favorecer as grandes da carne. Claro, que falar em grandes da carne, nessa operação, está também a Friboi. Terá sido esse o motivo pelo qual o Brairo Maggi se afastou por dez dias do Ministério? Para não ver realmente muitos dos seus auxiliares, porque são superintendentes do Ministério da Agricultura espalhados por vários estados brasileiros, que estão sendo, inclusive, conduzidos coercitivamente presos? Qual o verdadeiro motivo desse afastamento do senador Brairo Maggi? Ou seria exclusivamente para tratar de assuntos pessoais e ele não sabia da operação? Ele se afastou porque foi avisado antes da operação? Ou se afastou porque queria se afastar para tratar de assuntos particulares? Como coincidiu o afastamento um dia antes com a operação um dia depois? Essa pergunta vai ficar no ar para ser respondida. Eu gostaria de terminar o comentário hoje, dizendo que esta é uma data muito importante para o Brasil. 17 de março, hoje é o dia em que a operação Lava Jato completa três anos de existência. E para quem imaginava que a operação terminaria no ano passado, muito provavelmente, depois da nova lista do Janot, é de se imaginar que essa operação vai prosseguir e vai completar o seu quarto e o seu quinto ano. O Poder Judiciário Brasileiro tem o dever de abreviar esse sofrimento do país. De dar celeridade aos julgamentos da Lava Jato. Porque a população preiteia e deseja um final desse caso. Com todos os culpados evidentemente punidos. E que não haja realmente essa postergação pela dificuldade do Supremo em julgar casos desse porte. E por falar em Operação Lava Jato, é bom dizer de que a Justiça Brasileira fez um teste importante ontem em Brasília com a audiência de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi ouvido pela primeira vez como réu na Lava Jato. Tentou ser ouvido por videoconferência e uma das alegações dos seus advogados era a de que o Lula, indo depor, poderia tumultuar a vida na capital da República. E na verdade o que se viu é que se essa audiência foi um teste, a Justiça Brasileira está absolutamente tranquila. Porque ninguém ligou para o Lula. Quinze manifestantes do PT foram lá se solidarizar com o Lula. A cada dia que passa, a convicção da culpa vai sendo formada na consciência de todos os brasileiros. Até dos petistas. Tchau. Tchau.